Não, Antônio, você não vai ficar na aula online, você não presta atenção, não se concentra, você vai pra escola que é melhor, que você aprende mais, não se distrai e ponto final. Vai, gente, senta aí. Revolução Industrial Alapaz... Antônio, eu vou ter que ir aí pegar seu celular? Hum. Bom, galera, continuando. Laura, abre a boca. Pra quê? Pra eu jogar o papel no lixo. Meu, que saco! Agora quer vir sentar pro pai. Agora quer vir sentar pro pai. Vai-se, 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 trata, garoto.